Próxima música é dos Tribalistas, é Carnavalho. Ai, que linda! Vem pra minha alma que hoje a nossa escola vai espilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida desfilar, a vida é Carnavalizar A Portela tem, com cidade inteira, tem Isso no Império tem, numa vila tão feliz Veja a porta inteira, porta a bandeira Na mangueira tem, morena da tradição Sinto a madrugada a se aproximar Estou ensaiado para te tocar E piquei, tocou, e o sinto escutou E o meu coração puliz Com o encaixe meu, será que era eu Quando ela passou por mim? Vem pra minha alma que hoje a nossa escola vai espilar Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem me namorar, vou te namorar Vamos pra avenida desfilar, a vida é Carnavalizar Na Portela tem, com cidade inteira, tem Do Império tem, numa vila tão feliz Veja a porta inteira, tem, numa vila tão feliz Veja a flor inteira, porta a bandeira Na mangueira tem, morena da tradição Sinto a madrugada a se aproximar Estou ensaiado para te tocar E piquei, tocou, e o sinto escutou E o meu coração puliz CoDIA gemil Será que era eu Quando ela passou por mim? Lala, 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 lala... Aplausos